Aí ó, demorou, tamo colando aqui em Porto Feliz, ontem tamo lá na toca lá, foi bom pra caramba hoje, público diferente aí, nós somos o alerta, tamo no rolê aí, vamos ver o que dá hoje aí mano, pagou a estrutura ali, aparentemente tá, tá massa aí, vou botar pra baixo o palquinho, é nóis, tá Muita gente se perde no caminho da verdade, achando que atalhos são simplicidade, mas não é bem assim que acontece, agindo dessa forma só você se fortalece, esquece, quem tá com você, quem te apoia e quem só atrasa o rolê, perde o foco e a disciplina, não consegue nem seguir a trilha, reclama que ela é, estrela e sombria, mas desde que somos tentados todo dia, E a harmonia, fazendo a nossa história, ser escrita, tem tempo aqui, pra voltar, vida é esse style, que não vai se apagar, mas se você, só reclamar, não quiser por onde, e não trampar, acha mesmo que, o seu lugar vai estar assim, você não vai pensar, conquiste, o seu espaço, não ouve de ninguém, isso é fato, preste atenção, a estrada é louca, e o seu como você, É a própria honra de um homem, aqui deve ter, de nascimento até o dia que falecer Preste atenção Vivências e rimas, espírito de guerreiro, sabendo que ter há dias que não sabe o que fazer Humildade, vai prevalecer toda maldade, volta vai, pra quem faz por merecer, agindo assim, não pode ver, somente a verdade, te faz crer Naquilo que é certo, caminho, percebo luto, lutando por todos, juntos, ao mesmo rumo, que caiu pela terra, parasita sem futuro, cuidado com as pedras no caminho, é papo sério, esconde tudo É a mensagem de irmãos, que acreditam nisso tudo, e aprendeu, planta o bem, de bom então Vai se ligando, rap, conteúdo completo, desbravando até o que era desconhecido, histórias relatadas com pistas Garra, não desista, estamos na guerra dia a dia, muitos que passam depois das estações, pontos ficam Desenvolvendo a inspiração, quebra o barreira, avançando sem ser preciso, ser lenta Realidade, o que sinto, muitas vezes até sonho, pensando dessa forma, seria outro caso Sem rancor, eu quero viver, pra vencer, humilde tem que ser Verdade, força, muita força, não vou me espelhar em fracasso Você não teve força, pra continuar, se deixou levar, pela falsidade, eu preferi, seguir pela verdade Vou dar continuidade, na minha vida, em freestyle, linha de frente, nunca espera, fica tarde Falando e não fazendo, você sabe o que acontece, por causa de outros, fica com imagem de moleque Achou que ser humilde, resolveria, se enganou, passou por patifaria Depois que percebeu, que ninguém enganaria, ficando para trás, por causa de intrigas, me afastando Ter esse tipo de fita, faço do meu som, uma força positiva, para motivar, a minha família Que é formada, por simples rimas, não fortaleço, só a minha Agradeço a todos que estão na correria, antes de falar, comece a fazer Quem sabe faz a hora e não espera acontecer, o amanhecer, será bem melhor Histórias escritas, garganta sem dar dor Nossa história, não se resumirá em só tentar, conquistando, antes de falar Aí ó, vamos chegar então, vai, vai A-L-E-R-T-A 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 Vem quanto que ele A-L-E-R-T-A 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 É um movimento, não vai parar É um movimento que não vai parar Não vai parar A-L-E-R-T-A A-L-E-R-T-A Rap nacional Como? Rap nacional, truta É isso aí É isso aí É isso aí